Oi gente, boa noite. Tudo bem turma? Muito bom, vamos lá. Vamos lá, mais um dia juntos, mais uma terça-feira juntos. Programa Implante Saúde e Bem-Estar. Comigo eu sou o doutor Paulo Leal, cirurgião bucomaxilofacial e você que está ouvindo o programa pela primeira vez, seja bem-vindo, tá? Seja bem-vindo ao programa. O programa fala basicamente de implantes, mas a relação, implantes dentários, mas a relação dos implantes com o resto da sua área de saúde e bem-estar, né? Por isso que o programa chama Implante Saúde e Bem-Estar. Estamos falando de mastigação, estamos falando de respiração, deglutição, articulação. Hoje vou falar um pouquinho de articulação. Articulação tem para o mandibular, tá? Então essa ligação toda. Tem gente que fala, doutor Paulo, eu tenho dores na nuca, tem a ver, pode ter a ver porque eu não tenho dentes? Pode, 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 claro que sim. Posição da mandíbula, né? Então tem uma ligação toda entre esse processo da boca, dos dentes, dos implantes, das próteses, próteses mal adaptadas, com a continuação disso, né? Que é deglutição, respiração, fonação, né? Então é isso, gente. Então vamos lá, vamos começar o programa. Você que já ouve, seja bem-vindo novamente ao nosso programa de terça-feira às dezenove e trinta, porque tem um programa de segunda-feira também, viu? Segunda-feira, nove horas da manhã. Então se você quiser, está convidado também para ouvir o nosso programa de segunda-feira às nove horas da manhã. Tá bom, turma? Vamos lá, o programa é um oferecimento IOP, Implantes Odontológicos Paulista, que fica na rua Pedro de Toledo, número oitenta, quarto andar, com a Pedro de Toledo, número oitenta, quarto andar. Gente, quem quiser ir de metrô, é do lado do metrô. Hoje vieram, hoje eu fui lá na IOP, um casal da Zona Norte, e falou, doutor Paulo, se eu soubesse que ia vir de metrô, porque o metrô agora é o metrô Santa Cruz, tá? Do lado da estação de metrô Santa Cruz. Acabou de inaugurar a estação, uma outra estação de metrô, a gente já tinha a estação de metrô Santa Cruz na frente, no shopping Santa Cruz, agora acabou de inaugurar uma outra estação de metrô, uma outra estação física, né? Do metrô, com as novas linhas lilás, tem um monte de linha colorida lá, que eu não sei ainda, mas é do lado do nosso prédio da IOP. Então é muito fácil, viu, gente? Ir de metrô, quem quiser ir de metrô, é muito bom. É isso, vamos lá. Eu já dei os telefones? Não, vou dar o telefone. Hoje eu tô meio cansado, viu, já fiz três cirurgias hoje, hoje eu tô meio cansado. Hoje eu vou falar mais devagar, hein, vocês tenham paciência comigo, porque hoje a cabeça tá, hoje eu tô os quatro pneus arreado, os pneus arrearam hoje, hoje eu tô que tô um bagaço. Então eu vou devagarzinho, hoje eu vou pôr na paz, vamos tranquilo aqui. Gente, então ó, IOP, rua Pedro de Toledo, número 80, quarto andar, do lado e em frente à estação de metrô Santa Cruz, as duas estações agora. Telefone lá da IOP, tem mais de um telefone, mas eu vou dar um telefone só, 5083-2493. E se você que está ouvindo o programa quiser mandar um WhatsApp, porque agora não tem mais ninguém na IOP, pode mandar. Tem gente que manda um WhatsApp pedindo pra depois entrar em contato. 97466-819. Certo, turma? Muito bem, vamos lá. Tô ao vivo aqui, viu? Tô ao vivo aqui na rádio. Se você estiver perto de um computador, seu telefone estiver, seu celular estiver ligado na internet, se quiser entrar no site da Rádio Mundial, www.radiomundial.com.br, entre no ícone programa ao vivo e eu estou ali, tô ao vivo, tá? Tô ao vivo aqui. Se você quiser conversar comigo, pode dar uma ligada também. 31710221-32624490. Tá certo, turma? Ó, vamos lá. Hoje eu vou falar uma coisa que é um pouco séria, viu? A história, vou falar um pouco de articulação tem por mandibular, mas uma consequência muito séria que eu tenho visto no processo da articulação, da disfunção da articulação tem por mandibular, que é a ruptura do disco da articulação. Ruptura, disco rompe, disco que é o menisco da articulação, assim como temos menisco na articulação do joelho, assim como temos menisco na articulação do ombro. A articulação tem por mandibular, que é a articulaçãozinha que fica na frente do ouvido. Ela é uma articulação muito semelhante às outras articulações. Ela é uma articulação, gente, que chama articulação sinovial. Ela tem uma cápsula sinovial, um líquido sinovial. Articulação tem que ter líquido, viu, gente? Tem que ter cápsula e tem que ter líquido, porque articulação, como o próprio nome fala, articula ossos. Então, no caso da articulação temporo-mandibular, articula o osso da mandíbula, que é o osso de baixo, onde ficam os dentes inferiores, abertura, fechamento, vai para frente, protrusão, lateralidade, para um lado, para o outro. É uma articulação que articula ossos. Nesse caso, articulação temporo-mandibular é uma articulação que um osso é fixo, que é o osso do crânio, o osso temporal, e o outro osso é móvel. Nisso, na articulação, a gente tem um menisco, que é o disco de cartilagem, de fibrocartilagem, né? É um disco cartilaginoso. E o que acontece? Aí, vamos lá, porque eu quero falar hoje, porque eu tenho visto muito isso. Eu visto bastante em pacientes que têm procurado, IOP, enfim, para falar de articulação, porque tem dores, dores chatas, terríveis, constantes, diárias, né? Dor de cabeça, dor no pescoço. Falo sempre, vou falar sempre aqui os sintomas de um problema da articulação, porque muita gente fala, doutor Paulo, quando o senhor falou isso, eu pensei, falei, olha, dor no pescoço, eu tenho, dores de cabeça, enxaquecas, eu tenho, estalos na articulação, eu tenho, ou eu tive e não tenho mais. E aí, a história de, ai, doutor Paulo, eu tinha o estalo na minha articulação, quando eu abri, fechava a boca, fazia tec, 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 tec. Agora, não faz mais. Ó que bom. Às vezes, não é bom, viu, gente? Às vezes, é porque já comprometeu muito, e aí o disco não mexe, o menisco não está mexendo, então, para o estalo. Não ter estalo, às vezes, é ruim. Então, vamos falando das dores, dores na bochecha, dores musculares, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos. E aí, vem as dores no pescoço, dor no ombro, dor nas costas, dor no quadril. Isso tudo tem a ver com o processo de disfunção da articulação? Em muitos casos, sim. Vou dizer que uma dor no quadril é um problema de doença da articulação, tem por mandibular. Mas, em muitos casos, sim. E aí, por que? Ah, mas, doutor Paulo, mas por que que eu tenho esse problema agora? Agora eu tenho dores de um ano para cá, de dois anos para cá? E eu não tinha, mas eu não tinha dentes na parte de trás, por exemplo, há muitos anos. A minha prótese que eu uso é uma prótese, uma dentadura, uma prótese total, ou uma prótese de pôr e tirar, com ganchinho. Uma prótese que já não encaixava mais direito. Eu mordia e não mordia mais direito. Não tinha encaixe dos dentes. E aí, comecei a ter dores fortes de articulação. A coisa, assim, está ruim, está doendo muito. Dói de dia, dói de noite. Meu lado emocional está muito abalado, porque é chato. É uma coisa chata, né? Ter dor, 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 dor o tempo inteiro. Abre a boca, dói. Zumbido, né? Zumbido. Aí, a história do zumbido é horrível. Horrível, horrível, horrível. Mas esses são os sintomas de um problema na articulação, causado muitas vezes por problemas dentários, falta de dente. E aí, voltamos para a história do implante, saúde e bem-estar, que é o nome do programa. Pode colocar implante, pode colocar dente, pode deixar sua boca equilibrada. Porque se não tiver equilibrada, vai mexer com o quê? Com a sua saúde e com o seu bem-estar. Óbvio, né, gente? Óbvio. Não vai machucar direito, não vai deglutir direito, não vai engolir direito, vai ter gastrite, vai ter refluxo. Bom, isso é uma outra história. Mas o problema da articulação temporomandibular, ela pode ir agravando, agravando, piorando, piorando, porque toda a disfunção da articulação temporomandibular, toda a doença da articulação temporomandibular, ela faz com que a sua articulação gaste, assim como a articulação de joelho, assim como a articulação de quadril. E aí, vem a história do disco, da cartilagem. Estou falando tudo isso para chegar na história do disco, da cartilagem, do menisco da articulação, que é o que protege a cartilagem, um disco cartilaginoso que protege os seus ossos, para que um osso não bata no outro osso. Mas, o que tenho visto, assim, eu já via muito, né? Eu tenho 32 anos formado, já vi muito, 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 muito. Mas agora, eu tenho visto mais um processo dessa disfunção, dessa doença da articulação, causando problemas sérios. E um desses problemas é a ruptura, o rompimento desse disco. Imagine que se o disco que está lá para proteger, está entre os ossos, o menisco, se ele estiver sendo gasto, se ele estiver sendo pressionado, ele alonga, ele muda a sua morfologia, a sua forma, o seu formato, ele pode romper, ruptura, ele rasga. E se ele rompe, se ele rasga, a coisa ficou bem complicada, bem complicada, porque ele rompendo, ele rasgando, ele vai diminuir a proteção dos ossos, ele não pode romper, não pode rasgar. Em muitos casos, obviamente, vamos para uma cirurgia, cirurgia de hospital, cirurgia com anestesia geral, porque tem que arrumar, não pode deixar, porque se deixar, gasta de um jeito que uma hora não abre a boca, ou abre e não fecha. Pode luxar, abre e não consegue fechar, ou não abre, não consegue abrir a boca. Tem gente que chega lá na clínica e eu vou fazer avaliação, vou ver, a boca abre um centímetro, dois centímetros, um centímetro e meio, e as pessoas não conseguem comer. É uma coisa um pouco mais séria isso. Isso é um processo mais sério, porque aí vai para um outro lado. As pessoas não conseguem abrir a boca mais, não conseguem comer, está travado, trava mesmo. E aí são cirurgias mais complicadas. E quando tem a ruptura, quando o disco, o menisco dessa articulação rompe, em muitos casos a gente tem que fazer uma prótese de articulação. Então tem que ir para o hospital e tem que colocar uma prótese de articulação, uma prótese numa liga semelhante a titânio, não é o titânio puro, mas é uma liga semelhante a titânio compatível, tudo direitinho, tudo bonitinho. Como prótese de joelho, como prótese de quadril. Eu sempre dou um exemplo aqui, uma prótese de articulação de quadril, de uma pessoa que todos nós conhecemos, é do Guga, o tenista. Ele fez uma prótese de quadril. Por quê? Porque por esforço de repetição, no caso dele era um tenista, e o esforço de repetição e aquela movimentação lateral, 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 de giro o tempo inteiro, gastou a sua articulação, gastou o seu disco. O cartilaginoso rompeu, provavelmente, rompeu, teve ruptura, gastou e começou a gastar osso. E aí ele teve que colocar uma prótese. E a gente sabe que a prótese não é o melhor dos mundos, né? Colocar uma prótese de articulação não é o melhor dos mundos. Eu estou dizendo tudo isso, gente, por quê? Porque o principal dessa história é a prevenção. Prevenção. Eu tenho visto muito isso, muito. E por que eu tenho... Ah, doutor Paulo, por que o senhor tem visto tanto mais processos de disfunção, de problemas sérios na articulação? Porque um dos fatores que agrava o processo da doença da articulação é o estresse. E aí, gente, falar de estresse é chover no molhado, né, pra nós aqui. Outro dia, vou dar uma historinha rápida. Outro dia chegou uma paciente lá pra mim, a gente foi na minha sala, no meu escritório, porque é o primeiro converso no meu escritório, a gente bate papo, né, pra saber a história. E essa paciente, e eu conversando com ela, foi me procurar por causa de problema na articulação, dores na articulação, a boca já não abria direito, já estava, assim, um problema sério. E eu perguntei a ela, falei, deixa eu te perguntar uma coisa, você está passando por um momento de estresse? A resposta foi, doutor Paulo, o senhor está de brincadeira, né? Porque, assim, está todo mundo passando por um momento de estresse. E isso agrava o processo da doença da articulação. Por que agrava? Porque num momento de estresse, onde a gente passa por processos de estresse, a nossa musculatura pode travar. A gente fica mais travado, mais tenso. E com esse travamento, a gente tem apertamento dos dentes na boca. E esse apertamento pode causar inflamação na articulação. Pode causar uma capsulite, que é a inflamação na cápsula da articulação. Uma sinovite, que é uma inflamação no líquido interno, no líquido sinovial da articulação. Tem que ter líquido, já falei, né? Porque é como óleo de motor. Se não tiver um óleo no motor, as peças vão bater. Porque movimenta, o motor de carro movimenta. Se não tiver óleo, as peças vão bater. Vai gastar. A articulação é a mesma coisa. Se não tiver um óleo ali, que é o líquido, que é o líquido sinovial, vai ficar seco aquilo. E aquilo ficando seco vai raspar. Vai gastar. Então, o processo do estresse agrava o problema da inflamação. E agravando o problema da inflamação, pode ter problemas internos na articulação muito sérios. E pode causar o quê? Degeneração. É um processo degenerativo. Quer dizer o quê, gente, isso? Degenerativo. Está gastando. Está indo embora tudo ali. Está gastando tudo. Então, hoje talvez eu esteja falando de uma forma um pouquinho mais técnica, mas é muito importante. Me preocupa realmente. Me preocupa. Eu que sei o que está acontecendo, eu tenho a obrigação de passar isso para vocês. Eu tenho essa obrigação, porque o problema depois é muito sério. O problema depois é muito sério. Porque as dores na nuca, dores de cabeça, vai tomando. As pessoas tomam relaxante muscular, tomam anti-inflamatório, tomam analgésico, e vão tomando, e vão tomando, e vão tomando. Por quê? Porque a coisa não para. E vai doendo, e vai doendo. Dói, né, gente? Passar o dia com dor de cabeça, dor na nuca, é horrível. Horrível. É uma coisa horrível. É uma situação horrível para as pessoas. Porque não é um dia e depois melhorou. É um dia, dois dias, três dias, cinco dias, dez dias, trinta dias, seis, seis meses, um ano. E a coisa vai, 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 vai. Essa pessoa vai ficando, vai ficando intruída, vai ficando mais tensa, vai ficando mais nervosa. Por quê? Porque é horrível. É horrível. E não pode viver a base de medicação. E muita gente chega lá e fala, Tô Paulo, eu vivo a base de medicação. Vivo a base de anti-inflamatório. Vivo a base de relaxante muscular. Vivo a base de analgésico. Por quê? Porque isso dá dores na cabeça. E tem gente que tem enxaquecas terríveis. E aí, a grande maioria procura as causas e vão fazer uma série de exames. Vão no neurologista, no anotorrino, no oftalmo, enfim. E 99,9% desses pacientes descobrem que não tem nada. Que esse processo todo é um processo de inflamação de articulação, de inflamação do músculo, de miosite, de mudança de tônus muscular, de força muscular. O músculo está mais rígido de um lado, está mais esticado do outro. No pescoço é assim. A cabeça entorta para um lado ou para o outro. Um lado do músculo do pescoço estica. Se a gente virar a cabeça para o lado direito, o seu pescoço do lado esquerdo, o seu músculo, que chama externo, cleido, mastoideu, virou para o lado direito, o músculo do lado esquerdo esticou. E o músculo do lado direito encurtou. Isso mudou a força muscular. Mudando a força muscular, muda todo o equilíbrio da musculatura, da dor. E aí, vamos voltar lá para o gênesis da coisa. Para o gênesis da coisa. Vamos voltar para o início da história. A história é prevenção. E aí, muita gente tem tudo isso, tudo isso. E falta um dente só. Um dentinho. Um dente de trás, um molar. Porque aí não mastiga do lado que está faltando esse dente. Mastiga só do outro. Mastiga do outro, mastiga do outro, mastiga do outro. Pronto. Desequilibrou tudo. Começou o processo de problema da articulação. E aí, passa o tempo. Um ano, dois anos, cinco anos, dez anos. Quando vai ver, a articulação está muito ruim. Muito ruim. Eu sempre, para quem, claro, vai lá me procurar com esse processo, a gente sempre faz uma ressonância da articulação. Para ver o processo da articulação por dentro. E a gente vê que está o disco cartilaginoso lá fora de posição, lá na frente, lá no meio. Está tudo errado. E tem que arrumar. Porque senão, acaba a articulação. Acaba e não abre a boca ou não fecha a boca. Porque isso, com o passar do tempo, não é que do dia para a noite teve um problema desse. Não, com o passar do tempo. Mas, o passar do tempo pode ser o passar do tempo de vinte, trinta anos e a coisa ficou muito ruim. Tá bom, gente? Eu vim para cá pensando nisso, porque até hoje, eu, hoje, ontem, hoje e ontem, eu vi duas pacientes que nós estamos vendo lá para fazer prótese de articulação. Duas pacientes em dois dias. Prótese de articulação é uma coisa séria. Não é uma brincadeira, não. E aí, a história toda, essa paciente, eu já, essas pacientes, já até operei elas. E aí, estamos indo para a prótese de articulação. E essa história é séria, não é brincadeira. E pode ser arrumada no início. A história pode ser arrumada no início. Colocando o dente, fazendo a sua boca funcionar direitinho. Porque a hora que encaixa a boca, encaixou certinho a articulação. E aí, para o processo. Mesmo que tenha o processo, para, diminui. Tá bom, gente. Foi isso. Eu precisava falar. Hoje eu estava, vim para cá, pensando nessa história da articulação. Porque é muito sério. O tempo está acabando. Deixa eu passar aqui de novo os telefones, endereço lá da IOP. Se você se enquadrou nisso e quiser conversar comigo, fazer uma consulta. Falo isso sempre, vou falar de novo. Comigo ou com qualquer outro. Se você se enquadrou, faça. Não fique parado. Porque isso é sério. Se for comigo, vou ficar muito feliz. Estou lá para isso. Gostaria muito, mas tanto faz. O problema é muito sério. Para quem tem, eu estou lá para ajudar. Eu e outros. Se quiser ir comigo, é um prazer. Vou dar aqui os telefones, endereço. IOP, Implantes Odontológicos Paulista, que fica na rua Pedro de Toledo, número 80, quarto andar. Rua Pedro de Toledo, número 80, quarto andar. Em frente ao Shopping Santa Cruz, onde tem o metrô Santa Cruz. E agora do lado, da nova estação de metrô, linha Lilás, roxa, azul, amarela, verde. Tem todas as linhas lá. Santa Cruz, metrô Santa Cruz. Telefone da IOP, 5083-2493. Vou dar um telefone só para gravar. 5083-2493. Se quiser mandar no WhatsApp, 97466-819. Pedindo para o Dr. Paulo, eu ouvi seu programa, tenho uma dúvida. Enfim, pode mandar, eu respondo com o maior prazer. Certo, turma. Então é isso. Estarei demais. Eu até ia tomar um gole de água. Não deu nem tempo de tomar minha aguinha aqui. Os programas. As terças-feiras, às 19h30. Segundas-feiras, às 9h da manhã. Se quiser ouvir novamente, está convidadíssimo. Dérrimo. Tá bom? Muito bem, gente. É isso aí. Foi bom falar com vocês. Se você se sentiu enquadrado nisso, não espere a coisa piorar, hein? Vai por mim. Estou falando de amigo para amigo. Não espere a coisa piorar, não. Tá bom? Boa semana para todo mundo. Segunda-feira, às 9h. Estou de volta. Um beijão. Tchau.